A Comurg já retirou 30 pés de jamelões ao longo da avenida Antônio Fidelis no Parque Amazônia. Os cortes começaram na segunda-feira e a intenção da Prefeitura é retirar 112 árvores da espécie plantadas na via. São árvores muito grandes, então demanda mais trabalho dos nossos servidores. Além disso, a via é estreita, tem todo um trabalho para poder derrubá-las no chão. Uma força-tarefa foi montada pela Comurg para agilizar os serviços. De 8 horas da manhã até 3 horas da tarde, as equipes trabalham no corte e na poda das árvores. Depois disso, começa o trabalho de remoção de galhos e troncos, que vai até 10 horas da noite. Ao todo, existem mais de 200 pés de jamelão só aqui na avenida Antônio Fidelis. Mas a retirada é feita de forma intercalada. E os pés que ainda ficaram foram podrados e só devem ser retirados quando as novas mudas nativas estiverem maiores. Dona Maria Aparecida mora há 40 anos no bairro. Diz que já viu muitos acidentes por causa dos jamelões. E agora acredita que a situação vai melhorar. Vai melhorar. E muito. Porque eu não quero ver ninguém machucado e nem ninguém morto. Orozino trabalha no comércio da avenida. Ao mesmo tempo em que lamenta pelas árvores arrancadas, sabe que isso é necessário para garantir a segurança das pessoas. A gente só fica triste pelos pássaros, né? Os ninhos dos pássaros que tinham a sombra, né? Mas vai preservar vidas.